A alternativa existe, com força aqui estamos, com força aqui estamos, o posto de vida aberta, 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 possíveis micrônenos não er trusting, Trabalhem-se, trabalhem-se, vamos acabar com isto, vamos acabar com isto, com força aqui estamos, o custo de vida aumenta, 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 é mesmo necessário o aumento do salário, é mesmo necessário o aumento do salário.